Boa tarde, queridos amigos. Começa aqui mais um passo à bola, o programa desportivo da Rádio Transforma, uma rádio que se quer sempre atualizada e que precisa realmente que vocês contribuam, subscrevendo o canal no YouTube e seguindo-nos nas redes sociais, nomeadamente no Instagram e no Facebook. A semana desportiva começou após o nosso programa com as competições europeias. Na quarta-feira o Benfica foi jogar os oitavos de final a Bruges na primeira mão e alcançou uma vitória que lhe abre grandes perspectivas para passar aos quartos de final. Fernando Jorge, qual foi a chave da vitória do Benfica por duas bolas a zero em Bruges? Olá, antes de mais Rui, e olá aos nossos telespectadores que nos vão seguir. A chave foi o Roger Smith, mais uma vez também, ao manter a equipa praticamente a mesma e a apostar na equipa que ele acha que é mais capaz de momento. Com a saída do Enzo, está lá o Chiquinho no lugar dele e está a cumprir até bem, com outra amplitude diferente do Enzo, mas tem correspondido e está a jogar bem. Claro que o Benfica agora tem mais jogadores já disponíveis, provavelmente pode ir modificar ou não, mas o que é certo é que o Smith não tem feito grandes transformações e pelo menos não tem feito invenções como tem, por exemplo, o Benham Mourinho feito algumas no Sporting na minha na minha ótica. O Benfica entrou para este jogo, portanto, com a mesma equipa, não é? Com o nerd suplente até, manteve o João Mário Rafa e o Alves, o Rafa entrou e o Gonçalo Ramos para a frente, o Chiquinho e o Florentino e a defesa, o Bá, o Nicola D'Ortameno e o António Silva e o Grimaldo e o Black Ovinos. O Benfica entrou um pouco confuso no jogo, porque o Bruges, a equipa do Bruges tem andado mal classificativamente e tem perdido alguns jogos, também mudou de treinador e tudo e entrou bem, até melhor do que o Benfica, naqueles primeiros 10, 15 minutos. O Benfica andou ali um bocado à procura de começar a carrilar aquele jogo ofensivo, rápido. Era um jogo também fundamental para o Bruges. O Bruges teve logo uma oportunidade, que é um ângulo já difícil, que o Black Ovinos até defende com a cara, porque o ângulo é difícil de ali fazer o golo, porque ele está lá e o avançado atirou a bola contra a cara. A partir dos 15 minutos da primeira parte, o Benfica começou a carrilar o jogo ofensivo e, portanto, criou várias oportunidades. O Benfica poderia, eventualmente, na primeira parte estar a ganhar por três ou quatro à vontade. Na segunda parte também criou várias oportunidades também e o Benfica acabou por ganhar o jogo 2-0, um de penalti com um lance bem ganho do Gonçalo Ramos na vertical, que é o que ele faz melhor, não é? Aparecer ali de repente e o defesa central, quando vai para a bola, vai-lhe bater e foi o que aconteceu, um penalti indiscutível, marcado mais uma vez por João Mário, que está muito bem até em termos de penaltis, portanto, é o marcador de serviço. Na segunda parte, depois da entrada aos 64 minutos, o Benfica faz as substituições, tira dois e mete dois, ou seja, tira o Gonçalo Ramos e o Rafa e mete mais dois na frente, boliçosos, rápidos, o Neres e o Gonçalo Guedes, que também está muito bem, portanto, o Benfica já tem um banco, coisa que não tem nos outros, já vamos falar mais depois à frente. O Benfica continua nessa atuada e o Neres a pressionar o defesa central do Bruges, caça-la bola e faz o segundo golo e acaba com o jogo. O Benfica, como volto a frisar, podia ter feito já um resultado extraordinário, o nível que fez no Porto lá com o Bruges, que foi lá ganhar 4-0, no entanto perdeu na primeira mão por 4-0 também no Dragão, mas depois recuperou. O Benfica podia ter feito já um resultado que o deixava já arrumado praticamente. Acredito que o Bruges não terá hipótese nenhuma aqui, não vejo o Bruges com capacidade para o Benfica a jogar desta maneira, ofensivamente, e a jogar com a arbitragem e com o bar que se pratica lá fora, não o que está cá, depois vamos falar mais à frente talvez sobre isso, acredito que o Benfica está na segunda vitória. Além de que é um recorde do Roger Smith, portanto 11 jogos sem perder, a nível da Liga da Champions League, contando com as 4 eliminatórias, que teve aqueles 4 jogos de iniciais, portanto o Benfica ainda não perdeu nessa fase, que é muito importante e é um campeonato difícil, como toda a gente sabe, que são os melhores valores e os melhores clubes que lá estão. Portanto, está tudo em aberto para o Benfica bater o recorde, 12 jogos e mais uma vitória, e também na Secretaria também, foram mais 2,8 milhões a juntar ao Comitê. Sim, claro. E a passagem das minhas finais, que também é importante, está em bala de 10 milhões, não é brincadeira nenhuma. A semana prosseguiu com a Liga Europa, não é? O Sporting recebia um adversário incómodo, uma equipa nórdica que é sempre uma incógnita, e arranca um empate muito sofrido, mesmo no último lance, portanto deixem aberto algumas dificuldades para o Sporting passar este play-off. O que é que pareceu o jogo do Sporting? Um pouco confuso, não? Ora bem, o Sporting, mais uma vez, é uma equipa de altos e baixos, ou seja, faz um bom jogo, a seguir faz um jogo mais ou menos, depois faz um jogo pior, é uma equipa com alguma dificuldade, e o Amorim também acho que anda um bocado baralhado. E porquê que eu, embora eu acho que é um grande treinador, o Rubén Amorim está um pouco baralhado, porque o Amorim está a mexer em determinadas peças que não tem na equipa, por vendas dos seus jogadores, dos seus melhores jogadores, foram quatro, são muito importantes, foi assim que ganhou o título, mas o Rubén Amorim, eu se fosse treinador, não mexia, por exemplo, no Pedro Gonçalves. Está mais do que provado que o Pedro Gonçalves, é preferível o Pedro Gonçalves jogar na frente, mesmo com as aquisições que o Rubén Amorim fez, pelos acepulentos, não podem jogar todos, mas deve-se ter dois jogadores para o mesmo lugar. E o Sport ficava com dois jogadores para o mesmo lugar, e não perdia um indivíduo que na frente atira bem a baliza e dizia que é um goleador. O Pedro Gonçalves, ao jogar dois anos, já naquela posição, agora voltou a ser um centricampista. Ele não joga mal lá, mas não é a mesma coisa, porque depois o Pedro Gonçalves faz falta lá na frente. É mais fácil, uma vez não joga o Maurito, entende perfeitamente, o Rubén Amorim tem que tapar ali aquela zona. E pode tapar, porque tem lá um argentino, que ele até é bom jogador, tem bons pés, bom capital, pode fazer aquele papel, tem que começar a dar-lhe minutos, lançá-lo para lá. E é preferível não mexer em duas posições, é isso que eu não defendo nos treinadores de futebol, é que há treinadores que, ao mexer numa posição, mexem em dois jogadores. Tiram um jogador de uma posição em que ele é bom, para o pôr numa posição em que ele é menos bom. Ora, ficam mais fracos nessas duas posições. Aonde falte, falte ao jogador, e na posição para onde vem o jogador, não é o habitat normal dele. Na direita também há um bocado de incruência com o Rubén Amorim, porque uma vez joga o que foram buscar agora ao Barcelona emprestado, o Belletti, ele ainda não está em condições, vê-se que é um jogador habilidoso, mas fisicamente ainda não está. ao Poin, para jogar, e anda lá a jogar com a coisa que o meteu agora na equipa, e portanto tem que lhe dar mais jogos. Mas o que é que te pareceu então? O jogo em si, o que me pareceu, foi que este Midland foi uma surpresa para mim, porque acho que fisicamente está melhor que o Sporting, embora eles estejam um campeonato parado, desde novembro, estão a estagiar no Algarve, ou fizeram um estágio no Algarve, fisicamente estão muito fortes, tem bons jogadores, tem lá bons jogadores, e jogaram muito bem, foram superiores ao Sporting, fisicamente e até taticamente. O Sporting jogou muito abaixo, na frente é uma confusão, não fazem golos, o Paulinho também pouco jogou, não criar grandes situações de perigo, tirando o Paulinho, que o Koweits é que vai lá à frente fazer o empate, porque eles falharam ali algumas situações. Exatamente, algumas situações. Mas o que é que tem perspectivas para esta eliminatória? O Sporting será capaz de... A perspectiva que eu vejo aqui para o Sporting é um pouco difícil, porque nós já vimos o Sporting a jogar mal e ir à Alemanha ganhar, por dois ou três. Lembras-te desse jogo? O Sporting foi lá e fez um grande jogo e mereceu ganhar. E o Sporting estava em baixo também, como está agora, psicologicamente e está um bocado arrasado, até em termos de campeonato e tudo. Portanto, é muito difícil prever o que o Sporting irá a fazer. Porque o Sporting é muito instável. Tanto pode passar como pode ser eliminado, o resultado é mau, embora eles também não podem jogar a defender também. O Sporting, se fizer lá um golo, volta outra vez a abrir as chaves para a passagem à eliminatória seguinte. Portanto, tudo é possível. Acredito que o Sporting se esbarve dentro daqueles condições. Se o Ruben Amorim colocar os jogadores nos devidos lugares e não fizer invenções, que é preferível, o Sporting tem grandes chances. Se o Ruben Amorim for para lá a inventar, pode-se pôr a jeito de ser eliminado. Há outra coisa também que o Ruben Amorim tem que se armar a atenção, que é do guarda-redes. O Haddad, para mim, que nunca foi um grande guarda-redes, está a passar uma má fase no Sporting. O Sporting vendeu o Maximiano, que para mim era um rico guarda-redes, era um rapaz novo. Não tem ninguém no banco à altura para sustituir o Haddad e o Haddad este ano não é um, nem dois, nem três deslizes. O Haddad esteve nos deslizes todos do Sporting este ano, quer para o campeonato, quer nas provas europeias. Portanto, é preciso terem atenção nisto e não é andar a dizer que depois no jogo dá-lhe mais pontos e tudo. Não, se um guarda-redes não estiver em condições, tem que ser substituído. Claro, tem que ter sombra. Exatamente. Se não tiver sombras, eles mantêm-se na mesma, não é? Como a fazer as neiras. Entretanto, a semana europeia termina de uma forma trágica, digamos assim. O Braga é goleado em casa pela Fiorentina e compromete completamente a eliminatória. Sim, o Braga é outra situação igual à do, mais ou menos, do Ruben Amorim, porque o treinador do Braga, o Artur Jorge, que se não inventar, ou seja, e não mudar muito a equipa, a equipa do Braga, torna-se mais consistente vários jogos seguidos. Mas este Artur Jorge também é como o Amorim, anda a mexer em quatro, cinco peças. E ele fez seis alterações. Ora, estas alterações, mais a expulsão do Tormento, e bem, não é? Porque não estamos a falar no Bar, aqui no Portugal, não é? Porque nós tivemos o jogo do Benfica e não foi expulso. Por uma situação igual, embora fosse o Rossi que não o Tormento, o Arpo e o Bar fez a intervenção correta e o Sporting de Braga passou a jogar com dez. Já estava a perder, então na segunda parte da cabeça completamente perdida, foi o descalado e, porém, até poder ter ganho por mais. Uma Fiorentina que está a meio do campeonato italiano, não está a jogar grande coisa a nível do campeonato, mas temos que agarrar aqui esta prova. E o Braga esteve muito abaixo, uns furos abaixo, daquilo que é que consegue fazer. Portanto, praticamente este jogo, na quinta-feira, que é quando vai jogar este e o Sporting também, o Sporting, ainda tenho uma palavra a dizer, o Braga, para mim, está arrumado. Está, completamente. Foi um resultado muito aquém. Depois tivemos, entramos na Liga B-Win, não é? Tivemos no sábado um Porto-Rioabe, o Porto vinha moralizado, várias vitórias, da vitória no Sporting, mas, entretanto, faz uma exibição pálida, ganha por um golo de diferença, mas há realmente um lance polémico, que, digamos, está na base da nossa frase da semana, que é, a vargonha continua. E continua, Fernando Jorge, na tua opinião, porquê? Ora bem, disseste-te muito bem, e nós fizemos esta frase esta semana, vargonha, por dois motivos. É que isto já não é o primeiro jogo, nem o segundo, nem o terceiro, que o Porto tem sido levado ao colo. Este jogo com o Rioabe, o Rioabe entrou mal no jogo, a partir dos 15 minutos, o Rioabe começou a trocar a bola e teve mais oportunidades flagrantes do que o Porto. O Porto teve o primeiro remate enquadrado, que até teve o primeiro golo do Tony Martínez. Exatamente. É um cruzamento e o Tony Martínez mete ali o pé e consegue fazer um bom golo. Mas foi o único remate que o Porto fez na primeira parte enquadrado. Ora bem, mas antes há uma sequência de lances. Tu disseste que foi só um erro. Não, foram dois erros fundamentais. O primeiro erro é que o Pepe faz um penalti e depois vê que faz o penalti, não é? E que pode ser analisado pelo VAR. O VAR aqui não pode falhar. Eu não admito falhantes no VAR. Já não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, a favor da mesma equipa. E, portanto, o Rioabe era penalti contra o Porto e a expulsão do Pepe. Porque falam em todos os jornais, os árbitros, há de reparar, não sei se leste, mas eu li, acho engraçado eles dizerem que era penalti contra o Porto. Indiscutível. E qual é a sanção para o Pepe? Não é nenhuma. É que não ouço eles a falar em sanção nenhuma. Só dizem que é penalti. E o Pepe mantém-se na mesma. Eu sei que agora marcar um penalti é uma penalização para o próprio jogador e para a própria equipa. Mas o amarelo o Pepe, no mínimo, tem que levar. Para mim leva o vermelho direto. Que é assim que nos outros jogos tenha acontecido. Ora bem, e a partir daí, com a oportunidade que o Rioabe teve de cabeça aquela bola que foi ao posto e depois marcou o golo, embora em fora de jogo muito bem e correto, a intervenção até do próprio VAR, porque é que esta jogada que é flagrante toda a gente viu, não é? E depois o Pepe atirou-se para o chão, emendou bem e tal, e cai no meio da confusão, safou-se, ainda foi uma falta contra o Rioabe. Ora, um penalti nunca é a 100% um golo, mas então marca-se. Claro, é uma oportunidade soberana. O Rioabe poderia eventualmente passar para a frente, estava a ganhar, o Tony Martínez depois poderia eventualmente ter feito o empate, mas o Porto ia jogar com 10 na segunda parte. A segunda parte do Porto ainda foi pior, porque o Rioabe criou lá umas 3 ou 4 oportunidades de golo feito. A única coisa que havia era que o Arte não podia anunciar em situações de não marcação de penaltis, ou o VAR, beneficiar o Porto naqueles golos do Boateng. O Boateng, ao fim, tem perfeitamente o empate na cabeça. Aonde já tinha tido uma. E a outra situação que tu frisaste, que foi só uma flagrante, não, não foi só uma, foi duas. Porque depois entrou um jogador ex-Porto, o Hernani, em que cruzaram alguma bola, o Hernani não deu mão e o Arte marcou logo. Falta que a bola foi à mão. Sim, que estava em uma boa posição para fazer o golo. Toda a gente viu. O Bar tem 3 televisões ali e o 4, não pode falhar nestes lances. Toda a gente viu que a bola não foi à mão. E é uma jogada perigosa porque o Hernani está sozinho. E depois vai fazer o cruzamento ou não, ou até pode ir para a baliza. Depois, o melhor jogador em campo, só para dizer que é fundamental, foi o Diego Costa. O Porto viu-se também com uma exibição de palpérrima. Mas tu achas que esta má exibição do Porto não terá a ver também com a razia a nível de lesões? Exatamente. É isso que eu vou dizer. Esta exibição do Porto entronca-se no Sporting. Perdeu os melhores jogadores. Ora, o Porto sem o Uribe, o Otávio, o Galeno. E se sair o Taremi, que pouco jogou, porque quando joga o Taremi com o Martínez, o Taremi pouco joga. Não sei porquê, mas o Taremi não se guardaram. Será uma dupla que... Se o Porto tiver uma alusão a nível do guarda-redes e o Costa que está lá para lhes dar os pontos, já lhe deu vários neste campeonato, o Porto fica ao nível do Sporting para pior, porque o Porto depois ainda joga pior que o Sporting. O Sporting, mesmo com estes 4 elementos que vendeu, ainda joga melhor a bola do que o Porto. O Porto foi uma exibição triste, uma exibição, não passei nexo nenhum, não jogaram absolutamente nada e foram salvos. Todas as vezes a gente viu porquê. Pelo Bar. Portanto, não perder no mínimo dois pontos. E o que achas, por exemplo, temos até um termo de comparação, em Inglaterra o Bar falhou e foi convidado a não reformar-se, não é? Sim, mas a Inglaterra é um campeonato fora deste ámbito. Isso acho que dava um bocadinho mais credibilidade. E estas situações que se criam no futebol, independentemente de ser com o Sporting, é que cada vez há menos gente a ir ao futebol, porque as pessoas estão a começar a dividir com o Bar. Isto é uma farsa. E é. Temos visto vários jogos, eu assisto ali no BS há vários jogos, e é com o Boa Vista, e o Boa Vista não faz frente a ninguém, faz o campeonato deles, e mesmo assim são roubados pela maioria dos árbitros. Roubados, mas se pode dizer outro nome. São nitidamente roubados, porque eu não admito que um árbitro pode falhar. Mas o Bar não não admite que falhe. Não admite que falhe. O Bar tem lá, tem as condições... Aliás, o Bar veio para auxiliar os árbitros, que eram fracos. Mas agora já estamos na parte que não são fracos. Os árbitros estão condicionados, não foi por acaso que a semana passada dissemos isso, o Bar é o apito-tourado número 2. Pura e simplesmente. Porque eles estão condicionados para estar lá a ver. Ou estão com óculos escuros, ou vão à casa de banho quando se dão estes lances. Mas só em certos jogos, porque há outros jogos que as faltas são rigorosamente iguais, os penaltis são rigorosamente iguais, e eles marcam. Então há qualquer coisa aqui que não está bem. E isto descrebiliza o futebol português. E cada vez vai menos gente aos estádios. Aliás, está provado. As estatísticas, já fizeram as estatísticas, baixaram consideravelmente o pessoal. Ou os adeptos que vão ao Estado. Tirando o Benfica, porque também anda na frente, porque se o Benfica andasse a meio da tabela ou coisa do género, até uma desgraça ainda era maior. Claro. Porque é o clube que leva mais gente a todos os lados. E portanto, há credibilizar isto e há uma plataforma de entendimento com os artes franceses. Porquê que não há permuta? É que eu vi uma vez só um arte francesa arbitrária no ESA. Nunca mais os vi. Sim, sim. Porquê que não fazem esta permuta? Mandam estes nossos para lá? Isto foi apenas um turno de ensaio. Nós até temos um caso caricato. Este Tiago Martins fez uma exibição paupérrima, uma exibição medíocre. Ainda foi premiado para ir às Juventus da Liga Europa. E o que é que ele fez? Fez uma arbitragem horrorosa. Todos caíram em cima dele. Inclusive, nenhum penalti viu. E o Barco esteve lá português também. Portanto, isto já é destes árbitros. A arbitragem está aqui... Não é por acaso que eles não foram ao Mundial. Não quer dizer que no Mundial não houvesse lá alguns até mais fracos que os portugueses. Mas, atendendo estas circuncâncias todas, toda a gente tem olhos. Toda a gente está a ver esta situação. E depois, claro, lá fora aplicam as regras. Não os levam. E muito bem. Aqui não. Aqui são premiados. Entretanto, queres falar sobre os resultados que já aconteceram e os dois jogos que ainda vêm aí, que são hoje, precisamente, que é o Chaves Sporting e o Benfica Boa Vista. Sim. Digo já destes dois. O Sporting hoje vai ter uma tarefa muito difícil com o Chaves. A não esquecer que o Chaves foi ganhar albalado. Portanto, essa partida... Sim. E ganhou muito bem. Embora em contra-ataque, mas ganhou muito bem. O Chaves tem uma boa equipa. Melhor equipa até do que o Casapia, que os vi agora no Bessa. Foram manualidade. Até por jogar contra o Boa Vista com 10 na segunda parte e a jogar com 5 defesas. Não consegui entender o que é que o treinador do Casapia queria, não é? Para onde queria o empate. Foi isso que levou. Pouca ambição da sua parte. Pois. Desilude-o. O Benfica... Desilude-o-me completamente. Pensei aquele que tinha outro treinador com outra coisa. Não há também um treinador para meio da tabela. Não sai daquilo tão bem. Pode estar lá por lá descansado. O Benfica com o Boa Vista. O Boa Vista hoje vai ter duas baixas muito importantes. E eu digo muito importantes, porque estou perfeitamente à vontade para falar isto do Boa Vista, que hoje vejo quase todos os jogos. O Defesa Central não vai jogar hoje e ele faz muita falta lá atrás. O Sebastião Pérez também não joga porque está lesionado. Ora, o Abascal é o indivíduo que... o chamado barredor da defesa do Boa Vista. Portanto, é um indivíduo certinho, muito certinho. Às vezes comete um deslize ao outro, tudo bem. Mas hoje vai faltar ali. O Boa Vista vai jogar com cinco defesas. É coisa do Petit. Ele até em casa joga assim. Provavelmente vai jogar com três centrais. Não acredito que vai jogar com uma linha de quatro. Vai jogar cinco, vai jogar com três centrais. Não os tem, mas vai inventar para lá alguém. E o Benfica é uma questão de marcar o primeiro. Depois de marcar o primeiro, o Boa Vista é provavelmente muito difícil. Pode até levar uma goleada. Acredito que o Benfica, a correr bem e a jogar desta maneira, com uma boa arbitragem, como é evidente, vai passar com facilidade este Boa Vista. Sobre os resultados que já aconteceram na Liga Vista. Sim. Embora o Santa Clara eu até goste deles. Não queria que eles estivessem na divisão. Contrariamente ao Marítimo e ao Nacional, que sempre disse aqui e reafirmo que estão mortinho pelos vendas na segunda divisão. Pode ser que já lá estão. Pode ser que este ano vá para lá o Marítimo. E ainda bem. Porque foram sempre... Estão lá na primeira divisão por fraudes de quando estava lá. Toda a gente sabe quem. Porque recebiam dinheiros que os outros não recebem aqui. E, portanto, a verdade desportiva está deturpada. Está deturpada. Depois tivemos um Braga ganhou 2-0 ao Oroca com alguma facilidade. Porque também marcaram um gol aos 14 segundos e derruba qualquer equipa. Quer dizer, praticamente o árbitro apitou e foi logo um gol. Aí o Braga ganhou logo um outro ascendente relativamente ao Oroca. O Oroca jogou bem. Teve umas três ou quatro oportunidades. O Oroca joga bem a bola. Teve umas quatro oportunidades. Doze. O Mateus foi lá buscar-las. Um bom guarda-redes também. E noite boa. Eles não marcaram e, portanto, não equilibraram mais a balança. E o Braga ganhou três. Foi uma vitória normal. O Casapia. Eu vi esse jogo ontem com o Guimarães. Lá está. Não jogou nadinha. Tem um ponta-de-lança que eu não sei quem foram lá buscar. Um chamado Clayton. Ele nem na terceira divisão joga. Não consigo, como é que é possível, um jogador jogar a nível da primeira divisão. Mesmo no Casapia. Estava a fazer um bom campeonato no Casapia. Ainda não os tinha visto ao vivo. Mas fiquei altamente decepcionado quando os vi no Bessa. Praticamente com os mesmos. Tirando o Galdinho, que não joga porque se calhar eles estão a pensar fazer uma venda ou qualquer coisa. Um bom oasis do Rio Abo que também não jogou porque o Rio Abo está a pensar fazer uma venda e uma transferência. Depois tivemos um Esturelo com o Passos Ferreira. Uma vitória surpreendente do Passos Ferreira. Mas uma vitória justa. O Passos Ferreira se foi superior ao Esturelo. E cá está. O Esturelo já tinha dito aqui no início do campeonato. O Passos Ferreira está a levantar a cabeça. Está na luta. Está na luta. Abreu a luta. Pode recuperar. Este Esturelo, eu tinha dito aqui, volto a frisar para as pessoas, e aqui a gente analisa bem e à distância. Este Veríssimo no Esturelo não está lá a fazer nada. É um treinador banal. Não te parece grande treinador. Ele provou isso no Benfica porque os conhecia melhor. Para terminarmos, já agora uma perspectiva sobre o próximo jogo europeu, que será o Inter-Porto. O Inter-Porto, vamos lá ver. O Porto tem tudo a ver com a recuperação dos jogadores que estão lesionados. Se o Otávio, o Uribe deve jogar. O Otávio é uma dúvida. O Galeno, provavelmente, também é capaz de jogar. Ora, se jogarem estes jogadores todos, principalmente estes dois do meio campo, o Porto vai se bater bem com o Inter. Embora o Inter tenha uma equipa que não é o Rio Arno. Tem um locato lá na frente, que é sempre um indivíduo perigosíssimo. Está a subir de forma e, portanto, o Inter tem bons jogadores. E tem uma boa tática e tudo. Portanto, vai ser um jogo bem disputado. Se o Porto for lá com esta equipa, que jogou agora contra o Rio Arno, com este meio campo, o Otávio, que não é mau jogador, mas o Brucic, que só ao fim da 14ª falta é que levou um amarelo, é preciso avisar isto também, como é que um jogador passa em colume, praticamente, no jogo com 13, 14 faltas. Quando outros fazem uma falta logo de início do Rio Arno e levam logo um amarelo. Portanto, não pode ser. Há qualquer coisa que está mal. O Porto pode se pôr a jeito também. Se recuperar estes jogadores... Ah, o Porto tem equipa, como a gente sabe, para jogar dentro daquele esquema do Sérgio Conceição, mangas arregaçadas, não é? E a outra equipa tem que correr mais do que o Porto, se ele é a que lhes quer ganhar. Portanto, é um jogo... Na eliminatória equilibrada, mas que prevês que o Porto tem mais capacidade para superar este tipo. Exatamente. Na jornada 22, só por alto. Temos um Porto-Gil Vicente em casa, portanto, a partida também não é um transcendente. Um Sporting com o Estoril também. O Braga é um derby do Minho, vai jogar a vitória, é um jogo difícil com o Braga. E o Benfica vai a Bizela, portanto, é o mais difícil, uma saída mais difícil. Não é um jogo muito fácil. Sim, é uma saída mais difícil com o Benfica. Embora o Benfica moralizado como está... É um jogo mais difícil dos que estão na frente. Pode aqui perder pontos e o Sporting pode aproveitar se ganhar hoje em Chaves, que é muito importante, se ganhar hoje. É evidente. Pronto, e com esta abordagem muito superficial à próxima jornada da BUN, nos despedimos com toda a amizade e desejando-vos uma ótima semana. Nosso obrigado e uma boa semana para todos. E aí